O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 78, Enqueriote, Morte do Velho Saúl. Valtorta escreve em 14 de janeiro de 1945. Tenho a impressão de que a parte mais íngreme, ou seja, o nó mais apertado das montanhas da Judéia, fica entre Hebron e Juta. Mas eu poderia também estar enganada e ser este um vale mais amplo e aberto que se abra sobre largos horizontes, do qual sobressai montanhas isoladas e não mais a cadeia. Talvez seja uma depressão entre duas cadeias, não sei. É a primeira vez que a vejo, e disto pouco entendo. Conturas diversas em campos não vastos, mas bem cultivados com cereais, cevadas, centeio em quase todos eles. E também belos vinhedos nas partes mais ensolaradas. Além disso, mais ao alto há bonitos bosques de pinheiros, abetos e outras árvores das selvas. Uma estrada razoável conduz a uma pequena vila. Este é o subúrbio de Queriote. Peço-te que venhas até minha casa de campo. Minha mãe te espera lá. Depois iremos para Queriote, de Judas, que nem sabe mais o que está dizendo, de tão agitado que está. Não disse que agora estão juntos somente Jesus com Judas, Simão e João. Os pastores já não estão. Talvez tenham ficado nos pastos de Hebron ou tenham voltado para Belém. Como quiseres, Judas, mas podíamos parar também aqui para conhecermos tua mãe. Oh, não! É um casebre! Minha mãe só vem aqui no tempo da colheita. Fora desse campo está em Queriote. Por acaso não queres que a minha cidade te veja? Não queres trazer a ela a tua luz? Claro que quero, Judas. Mas tu sabes que eu não reparo na humildade do lugar que me hospeda. Mas hoje és o meu hóspede. E Judas sabe ser hospitaleiro. Caminho ainda alguns metros entre casinhas esparsas pelo campo. E mulheres e homens aparecem, chamados pelos meninos. É evidente que uma certa curiosidade foi despertada. Judas deve ter feito algum anúncio de propaganda antes. Eis a minha pobre casa, perdoa sua pobreza. Mas a casa não é nenhum casebre. É um cubo com um só andar, mas grande e bem cuidado, no meio de um pomar basto e viçoso. Uma estradinha particular, toda muito limpa, vai da estrada até a casa. Permites que eu vá na frente, mestre? Vai! Judas parte. Mestre, fez as coisas em grandes proporções aqui, disse Simão. Eu já suspeitava disso, mas agora tenho certeza. Tu dizes, mestre, e dizes bem. Espírito, espírito. Mas ele, ele não quer saber de espírito, né, mestre? Não te entenderá nunca. Ou então, muito tarde, corrija-se. Para não causar a dor a Jesus. Jesus suspira e se cala. Judas sai com uma mulher que tem cerca de 50 anos. Ela é bem alta, não como o filho, ao qual deu os seus olhos pretos e os cabelos encaracolados. Mas os olhos dela são mansos e um tanto tristes, enquanto que os de Judas são imperiosos e astutos. Eu te saúdo, ó rei de Israel, diz ela, prostrando-se em uma verdadeira saudação de súdita. Concede a tua serva a honra de hospedar-te. Paz a ti, mulher, e Deus esteja contigo e com o teu filho. Ah, sim, com o meu filho. E mais um suspiro do que uma resposta. Levanta-te, mãe. Levanta-te, mãe. Eu também tenho uma mãe e não posso permitir que tu me beijes os pés. Em nome de minha mãe, eu te beijo, mulher. Ela é tua irmã. No amor e no destino doloroso de mães demarcados. O que queres dizer, Messias? Pergunta Judas, meio inquieto. Mas Judas, mas Jesus não responde. Está abraçando a mulher, a qual ele levantou do chão benignamente. E a está beijando na face. Depois, segurando-a pela mão, vai em direção à casa. Entram em uma sala fresca, a qual fazem sombra umas leves cortinas listradas. Ali estão preparadas bebidas e frutas frescas. Antes, porém, a mãe de Judas chama uma ceva, e esta traz água e toalha. A patroa queria descalçar Jesus e lavar-lhe os pés empoleirados. Mas Jesus se opõe. Não, mãe. A mãe é uma criatura muito santa, especialmente quando é honesta e boa como tu és. Para permitir que tome a atitude de uma escrava, a mãe olha para Judas. Um olhar estranho. Depois sai dali. Jesus refrescou-se. Quando está para pôr de novas sandálias, a mulher volta com um par de sandálias novas. Eis nosso Messias. Creio tê-las feito bem, como Judas queria. Ele me disse, um pouco mais compridas do que as minhas e da mesma largura. Mas por que, Judas? Não me queres permitir que te ofereço um presente? Não és o meu rei e meu Deus? Sim, Judas. Mas não devias ter dado tanto incômodo à tua mãe. Tu sabes como eu sou. Eu sei, és santo, mas deve aparecer como rei santo. Assim é que nos devemos impor. Jesus amarrou as sandálias novas, feitas de pele vermelha nas correias perfuradas e na parte superior que sobe até o tornozelo. Muito mais bonitas do que as suas sandálias simples de operário. E semelhantes às sandálias de Judas, que são como uns sapatinhos nos quais aparecem somente pedaços dos pés. Jesus torna a olhar para Judas, mas não rebate. Ele solta a bainha da veste no pescoço, fazendo cair nas costas a ampla túnica, permanecendo com a tunicela de baixo. A mulher lhe coloca a bela veste nova. Oferece-lhe um cinto, que é um galão muito bordado, do qual parte um cordão, que termina em abundantes franjas. Jesus certamente sentirá bem nas vestes frescas e sem poeira, mas não parece muito feliz. Enquanto isso, os outros, por sua vez, se lavavam. Vem, mestre, são do meu pobre pomar. Este é o hidromel que minha mãe prepara. Tu, Simão, talvez prefiras este vinho branco. Toma, é da minha vinha. E tu, João, o mesmo que o mestre? Judas exulta em poder servir nos belos cálices de prata, em mostrar que há alguém que pode. A mãe pouco fala. Olha, olha, olha para o seu Judas e mais ainda olha para Jesus. E quando Jesus, antes de comer, lhe oferece a mais bela das frutas, parecem-me grandes damascos. São frutos amarelo-overmelhados e não são maçãs. E diz, primeiro sempre a mãe. Seus olhos se enchem de lágrimas. Mamãe, tudo mais já foi feito? Pergunta Judas. Sim, meu filho, acho que fiz tudo bem. Mas eu cresci sempre aqui e não sei, não sei quais os usos dos reis. Que usos, mulher? Que reis? Mas o que fizeste, Judas? Mas tu não és o prometido rei de Israel? É hora de um mundo te saudar como tal. E isto deve acontecer pela primeira vez aqui, na minha cidade, na minha casa. Eu te venero como rei, por amor a mim e por respeito ao teu nome de Messias, de Cristo, de rei, que os profetas por ordem de Javé te deram. Não me desmintas. Mulher, amigos, eu vos peço. Preciso falar com Judas em particular. Devo dar-lhe ordens precisas. Me deixem. A mãe e os discípulos se retiram. Judas que fizeste, tampouco me entendeste até aqui? Por que rebaixar-me a ponto de fazer de mim apenas um poderoso da terra? Aliás, um que luta para ser poderoso? Eu não. E não compreendes que isso é uma ofensa à minha missão? Ou melhor, um obstáculo? Sim. Não negues. Obstáculo. Israel está sujeito a Roma. Tu sabes. O que acontece quando quer levantar-se alguém contra Roma, que parece chefiar o povo e se torna suspeito de criar uma guerra de libertação? Tu ouviste e ouviste nestes dias mesmo. Como se usou de crueldade para com um pequenino? Só se por supor que ele seria o futuro rei, segundo o mundo. E tu? E tu, ó Judas? Mas que esperas de alguma soberania carnal? Que esperas? Eu te dei tempo para pensares e decidires. Eu te falei bem claro desde a primeira vez. Também te rejeitei porque eu sabia. Porque eu sei sim. Porque eu sei. Eu leio. Eu vejo o que há em ti. Porque me queres seguir se não queres ser como eu quero. Vai-te embora, Judas. Não faças mal a ti mesmo nem a mim. Vai, é melhor para ti. Não és um operário apto para esta obra. Ela é muito alta para ti. Em ti há soberba, há cobiça. Em todos os três ramos há prepotência. Até tua mãe precisa te temer. Há tendência para mentira. Não. Não é assim que deve ser o meu seguidor, Judas. Eu não te odeio. Eu não te amaldiçoo. Somente te digo com a dor de quem vê que não pode mudar alguém que ama. Somente te digo. Vai pela estrada. Abre caminho no mundo. Posto que é o que tu queres. Mas não fiques comigo. O meu caminho. O meu palácio real. Ó, que angústia neles. Sabes onde? É que serei rei. Quando serei proclamado rei? Quando eu for levantado no madeiro infame. E por púrpura terei o meu sangue. Por coroa uma grinalda de espinhos. Por insígnia. Um cartaz de escárnio. Por trombetas, símbolos, órgãos e cítaras. Para saudar o rei proclamado. Eu ouvirei as blasfêmias de um povo inteiro. Do meu povo. E sabes por obra de quem tudo isso? De um que não me terá entendido. Que nada terá entendido. Coração de bronze vazio. Cuja soberba sensualidade avareza. Terão destilado seus humores. E estes terão gerado um nó de serpentes. Que servirão como correntes para mim. E como maldição para ele. Os outros não sabem tão claramente a minha sorte. Eu te peço. Não digas qual é. Que isto fique entre mim e ti. Afinal é uma censura. E tu te calarás. Para não teres que dizer. Eu fui censurado. Entendeste Judas? Judas está roxo de tão vermelho. Está em pé diante de Jesus. Está confuso de cabeça baixa. Depois se lança de joelhos. E chora com a cabeça sobre os joelhos de Jesus. Eu te amo mestre. Não me rejeites. Sim, eu sou soberba. Eu sou um tolo. Não. Mas não me mandes embora. Não mestre. Será a tua última vez que eu falho. Tu tens razão. Eu não refleti. Mas também neste erro ao amor. Eu queria prestar-te tanta honra. E que os outros também te prestassem. Porque eu te amo. Há três dias que tu disseste. Quando errais sem malícia. Por ignorância não é erro. Mas um julgamento imperfeito. Como o dos meninos. Eu estou aqui. Para fazer-vos de vós adultos. Eis, mestre. Estou aqui sobre os teus joelhos. Me dissestes que seria um pai para mim. Sobre os teus joelhos. Como aqueles de meu pai. Eu te peço perdão. Eu te peço que faças de mim um adulto. Um adulto santo. Não me mandes embora. Jesus, Jesus, Jesus. Nem tudo em mim é maldade. Tu estás vendo. Por ti eu deixei tudo e vim. Mas tu és mais do que as honras e as vitórias que eu obtinha. Quando a serviço dos outros. Tu sim. Tu és o amor do pobre e infeliz Judas. Que queria dar-te somente uma alegria. E ao contrário está te dando dor. Basta Judas. Mais uma vez eu te perdoo. Jesus parece estar fatigado. Eu te perdoo esperando. Esperando que daqui em diante me compreendas. Sim, sim, mestre. Mas agora, agora não me humilhe sob o peso de um desmentido. Que faria de mim um alvo de zumbaria. Toda criote sabe que eu viria com o descendente de Davi, o rei de Israel. E esta minha cidade se preparou para te receber. Eu pensei que estivesse agindo bem para mostrar-te e como fazer para sermos temidos e obedecidos. E fazer que vejam também isto, também o João, o Simão e através deles os outros que te amo. Mas te tratam como um seu igual. Minha mãe também seria escarnecida como mãe de um filho mentiroso e louco. Por ela, meu senhor, eu te juro que eu... Não jures a mim. Jura a ti mesmo, se podes. Que não picarás mais neste ponto. Por tua mãe e pelos teus concidadãos. Não lhes farei a desfeita de ir-me embora sem parar por aqui. Levanta-te. E o que é que vais dizer aos outros? A verdade. Não. A verdade que te dei ordens para hoje. Há sempre um modo de se dizer a verdade com caridade. Vamos. Chama tua mãe e os outros. Jesus está um tanto severo. Nem volta a sorrir. Senão quando Judas volta com a mãe e os discípulos. A mulher perscruta Jesus, mas o vê benigno, se tranquiliza. Tem a impressão de ser ela uma alma que sofre. Vamos, acriote. Eu já descansei e te agradeço, a mãe, por toda a tua bondade. O céu te recompense e te dê pela caridade que tiveste para comigo. Descanso e alegria ao esposo que ainda choras. A mulher procura beijar-lhe a mão, mas Jesus põe-lhe a mão sobre a cabeça com uma carícia. E não permite. O carro está pronto, mestre. Vem. Lá fora, de fato, estava um carro puxado por bois. Um carro bonito e cômodo, sobre o qual foram colocados alguns travesseiros para servirem de assento. E no alto está armado um todo de estofo vermelho. Sobe, mestre. Primeiro a mãe. A mulher sobe, depois Jesus e os outros. Aqui, mestre. Judas não o chama mais rei. Jesus se assenta na frente e ao seu lado Judas. Atrasa a mulher e os discípulos. O condutor aguilhou aos bois e os incita caminhando ao lado deles. O trajeto é curto, uns quatrocentos metros. Um pouco mais, em seguida, eis que se vêem as primeiras casas de queriote, que me parece uma discreta cidadezinha. O menino olha na rua cheia de sol e depois parte como um foguete. Quando o carro alcança as primeiras casas, os notáveis do lugar e o povo lá estão para recebê-lo com bandeiras e ramos. Ramos e bandeiras pelas ruas, de casa em casa. Gritos de júbilo e reverência até o chão. Jesus, sentado no alto do seu oscilante trono, não pode deixar por menos. Saúda e abençoa todos. O carro prossegue e depois vira, além de uma praça, em uma rua. Para diante de uma casa, cujo portão já está escancarado. E nele estão duas ou três mulheres. Param e descem. A minha casa é tua, mestre. Paz a ela. Paz e Santidade Entram, depois do vestíbulo, a uma grande sala com sofás baixos e móveis entalhados. Com Jesus e os outros, entram os notáveis do lugar. Reverências, curiosidade, uma recepção pomposa. Um velho imponente pronuncia um discurso. Grande aventura da terra de queriote, por ter-te em seu seio, ó Senhor. Grande aventura, dia feliz. Ventura por ter-te. Ventura porque que um filho seu é teu amigo e ajudante. Bendito seja ele que te conheceu antes de qualquer outro. E tu, se cem vezes bendito, por teres te manifestado. Tu, o esperado por gerações e gerações. Fala, Senhor e Rei. Os nossos corações esperam a tua palavra. Como a terra sedenta do ardente verão espera a primeira chuva mansa de setembro. Obrigado, seja quem fores. Obrigado. Obrigado a estes cidadãos que ao verbo do Pai, ao Pai do qual eu sou o verbo, abriram seus corações. Para que saibais que não é ao Filho do Homem que vos fala, mas ao Senhor Altíssimo. É que vão rendidas graças e honra por este tempo de paz com que ele reata a sua quebrantada paternidade com os filhos do homem. Louvamos ao Senhor verdadeiro, o Deus de Abraão, que teve piedade e amor para com o seu povo. Ele concede o Redentor prometido. Não a Jesus, servo da eterna vontade, mas glória e louvor a esta vontade de amor. Tu falas como um santo. Eu sou um sinagogo. Hoje não é sábado, mas venha até minha casa para nos explicar a lei. Tu sobre o qual mais do que o óleo da consagração dos reis foi derramada a unção da sabedoria. Eu irei. O meu Senhor talvez esteja cansado. Não, Judas. Nunca me canso de falar de Deus e nunca desejoso de decepcionar os corações. Então vem, insiste o sinagogo. Toda a queriote lá fora está te esperando. Vamos. Saem. Jesus está entre Judas e o arque sinagogo. Ao seu redor vão os notáveis e uma grande multidão. Jesus vai passando e abençoando a todos. A sinagoga fica na praça. Entram. Jesus vai ao lugar de quem ensina. Começa a falar. Todo cândido na esplêndida veste. O rosto inspirado e os braços estendidos no seu gesto habitual. Bovo de queriote. O verbo de Deus fala. Ouvir este que vos fala. Não é outro senão a palavra de Deus. A sua soberania vem do Pai e ao Pai voltará. Após ter evangelizado Israel. Abram-se os corações e as mentes à verdade. A fim de que o erro não se anime e não nasça aqui confusão. Isaías disse. Toda rapina feita com tumulto e as vestes encharcadas de sangue serão queimadas pelo fogo. Eis que nasceu-nos um pequenino. Foi-nos dado um filho. Em seus ombros ele tem o principado. Eis o seu nome. Admirável. Conselheiro. Deus forte. Pai do século futuro. Príncipe da paz. Este é o meu nome. Deixemos aos Césares e aos Tetrarcas as suas presas. Eu farei rapina. Mas não rapina que mereça a punição do fogo. Pelo contrário. Eu arrancarei do fogo de Satanás. Presas e mais presas. Para levá-las ao reino da paz. Do qual eu sou príncipe. E ao século futuro. O tempo eterno do qual sou pai. Deus diz ainda a Davi. De cujo estirpe eu provenho. Como estava predito por aqueles que viram. Por sua santidade agradável a Deus. E escolhida para falar de Deus. Escolheu somente um. Meu filho. Mas a obra é grandiosa. Porque se trata não de preparar a casa para o homem. Mas para Deus. Assim é. Deus o rei dos reis. Escolheu somente um. O seu filho. Para construir nos corações a sua casa. E já preparou o material. Oh quanto ouro de caridade. E cobre. Prata e ferro. E madeiras rasas. E pedras preciosas. Todos estão acumulados em seu verbo. E ele os usa para construir em vós a morada de Deus Pai. Mas se o homem não ajuda o Senhor. Inutilmente o Senhor quererá construir a sua casa. Ao ouro se responde com ouro. A prata com a prata. Ao cobre com o cobre. Ao ferro com o ferro. Ou seja. Dá-se amor por amor. Continência para servir a pureza. Constância para ser fiéis. Força para não se dobrar as tentações. Em seguida. Levar hoje a pedra amanhã a madeira. Hoje o sacrifício amanhã a obra. E construir. Sempre construir o templo de Deus em vós. O mestre, o messias. O rei do eterno Israel. Do eterno povo de Deus vos chama. Mas quer que estejais limpos para a obra. Abaixo as soberbas. A Deus o louvor. Abaixo os pensamentos humanos. De Deus é o reino. Humilde dizer comigo. Todas as coisas são tuas, ó Pai. Teu é tudo o que é bom. Ensina-nos a conhecerte. E a servir-te em verdade. Dizei quem sou eu. E reconheceis que sereis alguma coisa. Somente quando for desmoradas purificadas. As quais Deus pode descer e nelas descansar. Sendo todos peregrinos estrangeiros nesta terra. Sabei reuni-vos e ir rumo ao reino prometido dos céus. O caminho são os mandamentos cumpridos não por temor do castigo. Mas por amor ao Pai Santo arca um coração perfeito no qual há o nutritivo maná da sabedoria. E onde floresce a vara da vontade pura. E para que a casa seja luminosa. Vinde a luz do mundo. Eu a vou lá trago. Trago-vos a luz. Eu sou o sol divino. Não mais do que isto. Não posso. Não possuo riquezas e não prometo honras que são da terra. Mas possuo todas as riquezas sobrenaturais do meu Pai. E aos que seguiram a Deus em amor e caridade. Eu prometo a honra eterna no céu. A paz esteja convosco. As pessoas que escutaram atentas cochicham um pouco inquietas. Jesus fala com o sinagogo. Unam-se ao grupo também outras pessoas. Talvez os notáveis. Mestre, não és tu o rei de Israel? Haviam nos dito. Eu sou. Mas tu disseste que eu que não possuo nem prometo riquezas do mundo. Não posso dizer senão a verdade. Assim é. Eu sei o vosso pensamento. Mas o erro vem do erro da interpretação. De um grande respeito vosso com o Altíssimo. Foi-vos dito. Venha o Messias. E vós pensaste como muitos em Israel que o Messias e rei fosse a mesma coisa. Levantai-vos mais alto o espírito. Observai este belo céu de verão. Parece-vos que termina ali o seu limite. Ali onde o ar parece uma abóboda de safira? Não. Além estão os extratos mais puros. Os azuis mais límpidos. Até aquele inimaginável do paraíso. Onde o Messias conduzirá os justos que morreram no Senhor. A mesma diferença existe entre a realeza messiânica em que acreditam os homens e aquela que é real. Toda divina. Mas poderemos nós, pobres homens, levantar o espírito até tu onde dizes? Basta que o queirás. E se o quiseres, eu que vos ajudarei. Como te devemos chamar se não és rei? Mestre Jesus, como quiseres. Mestre eu sou. Eu sou Jesus, o Salvador. Um velho diz. Ouve, Senhor, há muito, muito tempo, quando saiu o Edito, chegou até aqui a notícia de que o Salvador havia nascido em Belém. Eu fui até lá, em companhia de outros, vi um pequenino menino, em tudo igual aos outros. Eu o adorei, por fé. Depois soube que havia um homem santo que se chamava João. Qual é o Messias verdadeiro? Aquele que tu adoraste. O outro é o seu percursor. Grande santo aos olhos do Altíssimo. Mas não é o Messias. Eras tu? Era eu. E que foi que viste em torno a minha pessoa recém-nascida? Pobreza e limpeza, honestidade, pureza, um operário gentil, sério, chamado José, operário, mas da estipe de Davi. Uma jovem, uma mãe, loira e gentil, chamada Maria, diante de cuja graça empalidecem as rosas mais belas de Engade, e parecem disformes os lírios, descem as rosas mais belas de Engade e parecem disformes os lírios dos canteiros reais. E um menino de grandes olhos, da cor do céu, cujos cabelos pareciam fios de ouro pálido. Eu não vi mais nada, e ouço ainda a voz da mãe de me dizer, Pelo meu filho eu te digo, seja o Senhor contigo até o encontro eterno, e a sua graça venha ao teu encontro em tua estrada. Estou com oitenta e quatro anos, a estrada está chegando ao fim, não esperava mais encontrar a graça de Deus, mas ao invés te encontrei, e agora não desejo ver mais outra coisa, mais outra luz que não seja a tua. Sim, eu te vejo como és, sob esta veste de piedade que é a carne que assumiste. Eu te vejo, ouvi a voz, desde que ao morrer vi a luz de Deus. Desde que ao morrer vê a luz de Deus. As pessoas se aglomeram ao redor do idoso inspirado, que está no grupo de Jesus, e que não mais sustentando-se em sua bengala. Levanta os braços trêmulos, a cabeça toda encanecida, com uma barba comprida e repartida. Uma verdadeira cabeça de patriarca ou profeta. Eu vejo este, o eleito, o supremo perfeito, descido aqui, por força do amor, subir de volta à destra do Pai, e tornar-se um com ele. E, mas eis, não voz e essência incorpórea, como Moisés viu o Altíssimo, e como Gênesis diz, que os nossos primeiros o conhecessem e com ele falassem, no vento da tarde. Como verdadeira carne, o vejo subir ao eterno, carne fulgurante, carne gloriosa. Ó pompa de carne divina. Ó beleza do homem Deus. É o rei, sim, é o rei. Não de Israel, do mundo. A ele se inclinam todas as realezas da terra, e todos os cetros e coroas se anulam no fulgor do seu cetro e de suas joias. Uma coroa, uma coroa, ele tem em sua fronte um cetro. Um cetro, ele tem em sua mão. Sobre o peito tem um racional. Pérolas e rubis de um esplendor nunca visto estão nele. Chamas dele saem de uma fornalha sublime. Em seus pulsos, há dois rubis, e uma fivela de rubis está sobre os seus santos pés. Luz, luz dos rubis, olhai, ó povos, ó rei eterno, eu te vejo, eu te vejo. Eu subo contigo, ah, Senhor. Nosso Redentor, a luz cresce no meu olho de alma. O rei está adornado com o seu próprio sangue. A coroa é uma coroa de sangrentos espinhos. O cetro é uma cruz. Eis o homem, ei, Lu. És tu, Senhor, pela tua imolação. Tem piedade de teu servo, Jesus, a tua piedade. Entrego o meu espírito. O velho, até então, em pé, tornado jovem no fogo de profetizar, prostra-se de repente e cairia se Jesus prontamente não amparasse contra o seu peito. Saúl! Saúl está morrendo. Socorro! Correi! Paz ao justo que morre, diz Jesus, que lentamente se ajoelhou para poder sustentar melhor o velho cada vez mais pesado. Faz-se silêncio. Depois Jesus o deposita completamente no chão e se endireita. Paz ao seu espírito. Morreu vendo a luz. Na expectativa, que será breve, ele já verá a face de Deus e será feliz. Não há morte, ou seja, separação da vida, para aqueles que morrem no Senhor. As pessoas, depois de algum tempo, afastam-se comentando. Ficam os maiorais. Jesus, os seus discípulos e o sinagogo. Ele profetizou o Senhor. Os seus olhos viram a verdade. Vamos! Saem! O mestre Saúl morreu investido pelo Espírito de Deus. Mestre, nós que o tocamos estamos puros ou impuros? Impuros! E tu? Eu, como os outros. Eu não mudo a lei. A lei é lei. E o israelita observa. Nós ficamos impuros ao contato com o morto. Entre o terceiro dia e o sétimo, nós nos purificaremos. Até lá, estamos impuros, Judas. Eu não volto passando por tua mãe. Não leve impureza na sua casa. Faz que ela seja avisada por alguém que o possa fazer. Mas, a esta casa, a esta cidade, vamos. Nada mais vejo. Fíde. Sim, do volume 1 de Maria Valdorta. Começaremos o volume 2 no próximo capítulo. Deus te abençoe.